Toda, toda roqueirinha é rainha da mamada Toda roqueirinha é rainha da mamada Bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara Mama essa porra safada Bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara Mama essa porra safada Que filha da puta de chaca apertada Que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no cu Eu taco no cu Eu taco no cu Eu taco no cu Chupa bem, vai, se lambuza Engole essa porra, cachirra, filha da puta Toda roqueirinha é rainha da mamada Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Mama essa porra safada Bota a boca na minha vara, mama essa porra safada Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no cu Chupa bem, vai, se lambuza Chupa bem, vai, se lambuza Engole essa porra, cachirra, filha da puta Chupa bem, vai, se lambuza Engole essa porra, cachirra, filha da puta Puta, 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 puta Garre, Denilson, sou o Zatom, sou o Zatom, sou o Zatom Passou cedido comigo, vai beber uns red gelado, hein Vamos, vamos, vamos